Líquida Verão, Vantex, o que era bom ficou melhor ainda, né Vanessa? Gente, 50% de desconto e você pode parcelar em 3 vezes, tanto nos cartões quanto no crediário. Bel, olha esse vestido Lança Perfume, ele era 373 reais, gente, sabe quanto agora, Bel? Não acredito, só 173,50? Só 3 vezes, hein? Olha esse mule da Visano, de R$ 89,90 por R$ 44,95 e dá uma olhada nesse look da Giovanna, esse vestido deuso da Lança Perfume, sabe qual que era o valor dele? R$ 850,00, agora por R$ 425,00, em 3 vezes. Esse sapato da Visano, de R$ 119,90 por R$ 59,95. Maravilhoso. Agora, a Júlia está arrasando também com esse vestido da Lança, R$ 379,00 agora por R$ 189,50. E esse sapato super confortável da Dakota, de R$ 179,90 por R$ 89,95, gente. Tem mais look, né Vanessa? É demais. Agora, a Giovanna, com esse vestido Lança Perfume Militar, deuso, de R$ 347,00 por R$ 173,00. E você tem também o escarpão da Lança da mesma estampa. De R$ 329,00 por R$ 164,95. A Júlia está também um arraso com esse vestido de R$ 244,00 por R$ 123,00. E esse sapato da Visano, de R$ 99,00 por R$ 49,95, gente. E essa bancada que você preparou pra gente? Gente, olha que bolsa. Bolsa Lança Perfume de R$ 599,00 por R$ 299,00. Tem uns escarpões de R$ 99,00 por R$ 49,00. Cropte, lança, blusinha. Melissa, gente, olha, R$ 160,00. Com metade do preço. Olha essa outra também. Tudo com descontos de 50% em três vezes parcelado. Agora, vamos pro masculino também. Ah, eu tenho a dela também. Vamos lá. E o masculino aqui, Bel, tem vez também. Arraso. Olha esse Nike vermelho de R$ 249,90 por R$ 124,00. O azul é o mesmo valor. Agora esse marrom é R$ 329,00 por R$ 164,90. Olha esse Adidas. R$ 399,90 por R$ 199,00. Tem o New Balance de R$ 429,00 por R$ 214,00. Gente, Democrata de R$ 199,00 por R$ 99,00. Tem outras cores. Tem a botinha. Tem esse outro modelo. Gente, agora, três vezes você pode parcelar com 50%. Vamos pro infantil, Vantex Kids? Vamos lá, vamos lá. E aqui no Vantex Kids, gente, também é loucura. 50% e você pode parcelar. Olha esses conjuntinhos. Tudo com 50% e parcelado em três vezes. Pra menininha, pro menino. Tem a sandalinha, tem Melissa também na promoção. Gente, a Vantex Kids é o mesmo endereço da Vantex. Na Rua do Erídio. 314 aqui no Molon, em Santa Bárbara do Oeste. Bel, o que o pessoal tá esperando, gente? O que o pessoal tá esperando, gente? Corre pra Vantex. 50% de vídeo. Três vezes parcelado. Liquida Verão aqui na Vantex. Vem aproveitar, corre.